Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo aqui nesse canal E mais um vídeozão aí, tirando as dúvidas, né rapaziada? Bom, como a gente veio aí trazendo alguns vídeos sobre a Uber Drive, né rapaziada? Em alguns vídeos passados, surgiram muitos comentários aí, a galera também, né, perguntando, né Qual era a diferença e tal, de um pra outro, porque, né, tem a Uber Flash ali, a parte, a Direct Então, muita gente, né, tem essa dúvida, a galera que tá iniciando agora, que tá querendo agora começar e tudo Então, tipo assim, não entende nada disso, tem gente que pensa às vezes que é um aplicativo e o outro é outro aplicativo Então, tipo assim, pensa que, ué, calma aí, mas qual é o aplicativo da Uber Flash? Qual é o aplicativo da Uber Direct? Pensa que, sabe, é outras coisas assim, sabe, tem que baixar um, baixar outro, enfim, né rapaziada? Então, eu vim aqui nesse vídeozão mais pra tirar dúvidas aí de vocês, né, que tá, né, muita gente embolada sobre isso Eu vou tentar resumir da forma mais, né, melhor aqui pra vocês, né, um entendimento melhor pra vocês Né, bem, né, diretão, bem simplesão pra vocês aí entender de boa e já era, né E é isso, vamo que vamo no vídeo, né, e pay Primeiramente, Uber Flash O que que é o Uber Flash, rapaziada? Uber Flash, ele é bem parecido ali, né, se eu não me engano, com o Lalamove, né Ali, o que que você faz ali? Você pega simplesmente uma entrega, né, ali com a pessoa e tal E vai lá e faz a entrega ali daquela pessoa com, na outra, né, com outra, né, entregando pra outra pessoa Então, tipo assim, é uma entrega, né, que você vai lá, vai pegar com uma pessoa ali que, sei lá A pessoa vai enviar pra outra pessoa ali, sei lá, vamo botar aqui um celular, um, sei lá, cara, algum objeto ali Uma bolsa ou qualquer tipo de coisa ali, no pacote Você vai lá, vai pegar, vai coletar com essa pessoa, esse determinado item E vai levar pra outra lá, e é simplesmente isso, entendeu? Então, é a Uber Flash E a Uber Direct já é mais, bem parecida agora, pra vocês pegarem a visão agora do que eu tô falando Ela é bem parecida como o iFood, que você vai num estabelecimento ali, por exemplo Você vai aqui num, sei lá, vai num estabelecimento aqui de comida Você vai lá, pega ali naquele estabelecimento e faz a entrega lá pra pessoa, né, que comprou ali e tal Vai lá e efetua a entrega É simplesmente isso, então, uma entrega ali de coisas de comidas ou delíveres e tal Pra vocês entenderem melhor, né E outra, mais ali entregas ali de pessoa pra pessoa, né, pronto Entendeu? Tipo isso, entendeu? Aí muita gente me pergunta, pô, Rafael, mas e aí? Qual é o que vale mais a pena ali, sei lá, eu deixar ali ativado pra mim? Qual é o melhor? Bom, rapaziada, eu particularmente indicaria Se você, né, tem como você fazer isso aí no seu aplicativo, na sua conta Eu indicaria você deixar as duas ativadas aí, né Pra, né, rapaziada, qualquer entrega que aparecer, você ir lá e pegar Porque basicamente é aquela coisa, né, rapaziada, é entrega, entendeu? Então, tipo assim, a diferença que tem aqui é que uma é mais coisas ali de, sei lá, estabelecimentos e tal De, sei lá, delíveres e coisa assim, de lojas, né Ali que você vai fazer as entregas E o outro, né, só tem essa outra diferença que eu falei Que é de pessoa pra pessoa, você pega lá e tal Que a pessoa vai enviar pra outra e você vai lá e só transporta lá pra outra e pronto É tipo isso, entendeu? Então, tipo assim, eu particularmente acho que vale a pena você fazer aí Ter as duas ativadas, se você puder ter as duas ativadas aí na sua conta Que, claro, com isso, né, rapaziada, você vai ter mais possibilidades ali de entrega e tudo, né E com isso vai lucrar mais que a intenção da gente sempre é isso, né Dando nós entregadores, o intuito é esse, né, cara É a gente conseguir fazer mais entregas e com isso tirar um lucrozinho a mais Então, isso seria mais uma opção ali pra você do que você deixar só uma só ali ativa e tal Mas, claro, vai da sua, né, preferência aí também, né, e tal Mas eu mesmo acho melhor, né, pra mim mesmo, eu sempre deixo tudo ativado, né Que não tem problema nenhum pra mim, entendeu, rapaziada? Então, é basicamente isso, né Tentei aqui fazer de um modo mais simplesão, entendeu? Falar bem simplesão, bem direto pra vocês entenderem de vez, né Então, é isso Bem rápido, direto e tal pra vocês, né E é isso aí, né, rapaziada Como a gente aí, né, estamos voltando e tal também com a Uber Drive, né Aí a gente fazendo as entregas e tudo Então, quanto tiver algumas dúvidas aí de vocês, mais dúvidas e tudo Pode deixar aí nos comentários Que a gente pode vir aqui também e tal e tirar E, é claro, né, você também que sabe aí de mais coisas Porque, como eu sempre falo, eu não sei de tudo, né A gente sempre passa só aquilo que a gente sabe Então, pode deixar aí nos comentários Deixa aí nos comentários aí, né, rapaziada Que aqui, claro, é sempre um ajudando o outro, né, rapaziada Então, é isso, tamo junto Espero que tenha ajudado vocês Espero que tenha tirado sua dúvida É nóis, deixa o like, compartilha E até o próximo vídeo Bem, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.